E aí pessoal, sejam bem-vindos ao BBPJ21, e vocês vão ver hoje neste vlog que eu vou mostrar para vocês o jogo entre São Gonçalo e Goitacai, valido pela 5ª rodada da caixa Valde Amaral. Foi um jogo muito importante para ambas as edifícios, na qual São Gonçalo saiu com a vitória com a Zé Ligo do Sorriso. Não se esqueçam que este vlog é patrocinado pela Andefe, Associação de Interesse de Deficientes Físicos. Pessoal, vocês vão ver no finalzinho, na hora da entrevista, eu falando a respeito da classificação para os jogadores do São Gonçalo, que eles estariam em segundo. Mas, quando eu acabei a desprevista, no outro jogo ainda não tinha acabado, e o Pedro Arneira impactou o jogo no último minuto do Acréscimo. Com isso, o São Gonçalo desceu para o terceiro grupo, de novo, e não depende só desse, depende de uma pequena combinação de resultados na última rodada, para chegar até o final. Mas, fiquem ligadinho aí no lance. Mas, fiquem ligada no lance. Mas, fiquem ligada no lance. Mas, fiquem ligada no lance. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor. Você se expôs por mim. Você se expôs por mim. Olho pra você. Corro pra você. Corro pra você. Corro pra você. O seu amor. O seu amor me chama. Eu defendo. Eu defendo. Eu defendo desse amor. Do seu amor. Mais de tudo. Eu confio. Eu confio que esse amor tem poder. procura... O meu amor... O meu amor. E será o seu amor. Eu dependo desse amor Do seu amor Mas de tudo Eu confio Que esse amor tem poder Pra curar dores Dores Vou deixá-la Dores Tudo que passou Tudo que ficou Pra trás Olho pra você Corro pra você Do seu amor Me chama Vou deixar Vou deixar Vou deixar Tudo que passou Tudo que ficou Pra trás Olho pra você Corro pra você O seu amor me chama Me chama O seu amor me chama Para de tocar isso aí, meu, você não sabe tocar nada Bem na minha vez De viver aquilo tudo que eu sonhei Bem na hora que eu estava prestes a chegar Na linha de chegada para conquistar Bem na minha vez Só Deus sabe quantas vezes eu busquei Mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi Aquilo que eu achava que era para mim Perguntei para Deus Por que o Senhor não quer me ouvir Me frustrei, eu chorei Pensei até em desistir Mas quando eu calo, Ele me fala para eu prosseguir Se desanima, Ele me diz Filho, estou aqui Não vai chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado para você A sua imaginação não consegue prever Uma hora e outra vez Busque outra vez Tente só mais uma vez Tente só mais uma vez Bem na minha vez Só Deus sabe quantas vezes eu busquei Mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi Aquilo que eu achava que era para mim Perguntei para Deus Por que o Senhor não quer me ouvir Me frustrei, eu chorei Pensei até em desistir Mas quando eu calo, Ele me fala para eu prosseguir Se desanima, Ele me diz Filho, estou aqui Não vai chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado para você A sua imaginação não consegue prever Ore outra vez Busque outra vez Tente só mais uma vez Não falhará Deus cuidará Semei os bons frutos E colherá Vitória, glória Vindas do céu Não manchas bestes MFF Mas quando eu calo, Ele me fala para eu prosseguir Se desanima, Ele me diz Filho, estou aqui Vai chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado para você Sua imaginação não consegue entender Ore outra vez Busque outra vez Tente só mais uma vez Tente só mais uma vez Tente só mais uma vez Não te esqueci Cali pressa custa Surta De regra Vem ali Vai para você Vem ali Boa 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 Pro Boa Boa A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL